Todos nós já passamos por isso, em algum momento de nossas vidas. Aquela prova é no dia seguinte. A matéria é extensa. Você passou o semestre inteiro se divertindo e agora precisa fazer algo a respeito, mesmo que essa seja uma maneira não muito correta. 7 inteligentes maneiras de colar nas provas escolares. Braço falso. Essa técnica, além de genial, é no mínimo muito criativa. Vista uma blusa de manga comprida e deixe um dos seus braços fora da manga. Deixando a manga em cima da mesa, é difícil perceber que seu braço na verdade está debaixo da mesa, te ajudando na colinha. Band-Aid. Essa é uma maneira genial e nada higiênica de colar. Escreva as respostas do teste em um pedacinho de papel e cole no braço embaixo de um band-aid. A cola está feita. Calculadora camuflagem. Um sujeito encontrou uma forma bastante criativa de usar seu iPhone camuflado em uma calculadora durante a prova. Nas imagens, você percebe que o interior da calculadora foi removido. E a tela 9 é usada para ativar o botão Home do smartphone. A parte superior do teclado é removível para fazer com que a tela do iPhone fique disponível. Alguns professores permitem o uso desse aparelho, portanto não vão nem suspeitar. Rótulo da garrafa. Experimente colar usando uma garrafa de água ou suco. Imprima a cola em um pedaço de papel colorido que corresponda ao rótulo de sua garrafa de água ou suco no rótulo. E deixe posicionado no modo que você a veja. Ajuda da lapiseira. Escreva suas colas em tiras de papel e encaixe o papel dentro da lapiseira. Já que o tubo da lapiseira é transparente, você pode simplesmente rodar a lapiseira na sua mão e colar. Para tornar este método menos notável, escreva as respostas em um papel da mesma cor que a lapiseira. Pulso do conhecimento. Eis outra técnica para colar que exige uso de uma blusa ou camisa de manga comprida. Escrever a cola nas mãos já é um tanto padrão. Antes da prova, escreva de forma bem discreta as respostas e deixe a descoberta apenas o suficiente para ver suas respostas. Letra Fantasma. Essa é uma das melhores maneiras de colar na prova sem ser pego. Pegue a folha em branco que você usará para rascunho durante a prova e cole outra folha por cima. E escreva as respostas o mais forte que puder. As respostas ficarão todas marcadas na folha de baixo e totalmente legíveis. Porém invisíveis.